É isso aí galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquerismo, nós estamos aqui em Boituva, Domingão de Sol, e agora nós vamos fazer um sábado com a Evelyn, cadê a Evelyn? E aí Evelyn, tudo jóia? Conta aí pra gente, primeira vez aqui em Boituva? Primeira vez. E da onde que surgiu essa ideia louca de jogar no avião? Minha prima. Vamos, vamos, vamos pai, vamos, bora lá então. E cadê essa maluca, quem que é a prima? Cadê a Ju? E aí Ju? Você que trouxe a Evelyn aí pra saltar? Ela vai te agradecer depois, bora lá em Rote. E quem mais que veio com você nessa maluquice aí? Samorada do meu primo, tio dele. Cadê? Quem é? Essa louca aqui? Olá, tudo bem? Quem mais? O primo? E aí, tudo jóia? Todo mundo se jogando? Todo mundo se jogando. E quem que é essa moça linda aqui? E aí gatinha. E aí gatinha, você não vai saltar não? Ah, então vamos nós? Vamos nós. Seja bem-vindo a Queda Livre. Nós vamos fazer o treinamento, você joga lá 200 por hora. Beleza? Beleza? Bora lá vindo. Beleza? Beleza! Beleza! Mais um tchau aí! E aí, menina, já deu uma mulher vindo agora? Tá, é pior, não vai Estamos chegando só na metade do carro Ai meu Deus Bora lá pra cima Bora lá Só, a gente vai te ver com o salto Bom salto, valeu Bom salto Bom salto Bom salto Bom salto Bom salto E aí, garoto Ai, que delícia Muito mais Demais Então, cuidado, Evelyn Valeu, menina E aí, Evelyn Ai, feliz, eu quero de novo Então é o seguinte Já que você está controlando o paraquedas Nós vamos dar uma radicalidade E aí, Evelyn Maravilhoso, quero de novo Curtiu? Muito Parabéns mais uma vez E bem-vindo ao mundo do paraquedismo Obrigada Galera, essa é a Evelyn Veio soltar aqui em Boituba Com a queda livre Vem pra cá também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí